Como desautorizar todos os computadores associados ao seu ID da Apple? Primeiro, vamos abrir o iTunes, vamos entrar em Loja. Se você não tiver essa barra de cima ou a barra lateral, para abrir a barra lateral, você basta clicar em Ctrl mais letra S. Agora sumiu, vou apertar de novo, Ctrl mais letra S, e já apareceu essa barra lateral. Agora, para aparecer essa barra de cima, se você não tiver, basta você apertar Ctrl mais letra B. Agora sumiu, de novo vou apertar, Ctrl mais letra B, e apareceu novamente. Esse para quem não tem essas duas barras, o da esquerda e o de cima. Agora vamos entrar em Loja, vamos clicar em Iniciar Sessão. Aqui você vai digitar o seu ID da Apple e sua senha. Agora basta clicar em Iniciar. Agora vamos novamente na Loja, e vamos clicar em Visualizar Conta. Vamos digitar novamente nossa senha. E vou clicar em Ver Conta. Feito isso, você já pode desautorizar todos os seus computadores. Vamos clicar em Desautorizar Tudo. Você clica em Anular a autorização de todos os computadores. Agora pronto, já desautorizou tudo o que você tinha autorizado antes. Clica em OK. E já apareceu zero computadores autorizados. Queria lembrar que você pode usar esse recurso uma vez por ano. Esse botão de desautorizar todos os computadores aparece só se você tiver dois computadores autorizados. Se tiver menos do que isso, não vai aparecer. Então, eu vou clicar em Anular a autorização de todos os computadores. Então, eu vou clicar em Anular a autorização de todos os computadores. Então, eu vou clicar em Anular a autorização de todos os computadores. Então, eu vou clicar em Anular a autorização de todos os computadores. Então, eu vou clicar em Anular a autorização de todos os computadores.